ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Assassinos de alta periculosidade são presos em Manaus. Em um dos casos, o criminoso gravou a dupla execução com um celular. Pelo menos sete assaltos a ônibus são registrados todos os dias na capital. Tapauá, justiça começa a julgar prefeito e vereadores denunciados por superfaturar licitações e desviar verbas públicas do município. E em Uarini, órgãos de saúde investigam possíveis surtos de doenças de chagas na cidade. Manaus pode decretar situações de emergência a qualquer momento por causa da cheia. Lixo jogado nos igarapés aumenta o risco de enchente. E mais, o governo federal vai enviar apoio a Manaus para ajudar na realocação dos imigrantes para abrigos em outras cidades do país. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Todos os dias, pelo menos sete assaltos a ônibus acontecem nos coletivos. E olha, o pior é que quem utiliza o transporte público precisa enfrentar o medo e torcer para não se tornar vítima da criminalidade. Sair de casa para trabalhar ou até mesmo passear não é tão simples como deveria. Hoje, os manauaras que usam o transporte coletivo da cidade não se preocupam mais apenas em chegar no horário, mas também se vão chegar em segurança a esses locais. Já saio de casa pedindo de Deus a proteção, né? Porque, mano, é do jeito que está a violência, né? As coisas que estão acontecendo aí, nem de ônibus, nem assalto, é coisa horrível, né? Eu volto às nove horas da noite, entendeu? Então é o horário que, geralmente, sabe, eles começam a atacar, então eu morro sim, tenho medo sim. Este jovem diz que já foi assaltado três vezes. E lembra bem os momentos de terror que passou dentro do ônibus quando voltava para casa. Foi tão rápido que um passou pela catraca, o outro não passou, um ficou lá na frente do cobrador, lá do motorista, do cobrador e o outro passou, não tem. Quando o outro passou, já foi anunciando, um puxou a arma, não tem, puxou a arma na cintura e anunciou o assalto. O outro que estava lá já estava com uma faca já recolhendo da população todinha. A falta de segurança no transporte público aterroriza a população constantemente. Cerca de sete assaltos a transporte público acontecem por dia. Nem mesmo as câmeras de segurança instaladas dentro do transporte inibem a ação dos bandidos. Eles vêm mesmo na cara mais limpa do mundo, assaltam, vão embora como se nada tivesse acontecido. Nesse vídeo do circuito de segurança de um ônibus, é possível ver a ação dos assaltantes. Eles entram no transporte como se fossem passageiros, mas logo anunciam o assalto. Um deles aponta uma arma para o motorista, enquanto o outro pega o dinheiro da renda com o cobrador e, em seguida, saem do ônibus como se nada tivesse acontecido. No ano passado, 2.400 assaltos a ônibus foram registrados em Manaus. Em 2019, de janeiro a abril, já são 643 registros. Este motorista já foi assaltado sete vezes e diz que sai para trabalhar sem saber se voltará para casa. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que a gente passa mais o tempo dentro do coletivo do que dentro da nossa própria casa. E dentro da nossa própria casa ninguém tem segurança, você imagina na rua. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que a Polícia Militar atua em todos os terminais de ônibus da capital, com atenção especial aos horários de pico, no início da manhã, a partir das 5 horas, ao meio-dia, no final da tarde e fim da noite. A gente agora deixa de falar de violência e vamos mudar de assunto. Ficou para a próxima terça-feira o parecer da Justiça do Amazonas sobre a possível aceitação da denúncia contra o prefeito e vereadores de Itapauá, no interior do Amazonas. O Ministério Público investiga o grupo de políticos e também empresários há mais de dois anos. Desde os surgimentos de indícios que apontavam superfaturamento em licitações e também desvios de verba pública. As investigações começaram em 2017. O Ministério Público do Estado identificou indícios de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em licitações publicadas pela Prefeitura de Itapauá. As provas estão arroladas em um processo judicial com mais de 3 mil páginas. O caso está sob a relatoria da desembargadora Joana Meireles. Esta foi a primeira vez que o caso foi apresentado em plenário. A relatora do processo recebeu parcialmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas. A peça acusatória está agora sob a responsabilidade do desembargador Ari Moutinho, que pediu vistas do processo e deve apresentar um novo voto na próxima terça-feira. A dúvida é quanto ao afastamento dos envolvidos na investigação do MP. O prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, empresários da VK Engenharia e 10 dos 11 vereadores do município são citados como integrantes de uma organização criminosa que fraudava licitações por meio do superfaturamento de serviços e do favorecimento pessoal dos envolvidos. No entendimento do Ministério Público, as provas que existem já nessa fase, elas são suficientes inclusive para um decreto condenatório. As provas são robustas, indiscutíveis e, portanto, não há que se discutir acerca do eventual recebimento ou não da denúncia. O único parlamentar não citado na investigação é o vereador Davi Menezes. Ele ajudou a protocolar a denúncia e participou da coleta de provas. Com o celular, Davi gravou essa declaração de um dos citados. Não resolvi nada para a população, não. Eu quero resolver as coisas internamente, para os vereadores. A voz é do vereador José de Oliveira Pessoa, mais conhecido como Cacá. Segundo o Ministério Público, desde 2017, foram desviados mais de 60 milhões de reais da fonte única do município. Hoje, Tapauá enfrenta uma crise financeira sem precedentes. O município hoje tem problemas na infraestrutura, tem problemas na saúde, nós temos problemas, falta remédio para pressão, falta até gesto nos hospitais. A defesa do prefeito José Guedes afirma haver vícios na denúncia apresentada pelo Ministério Público e pede o arquivamento do processo. Não existe especificidade do período, nem dos contratos, nem de cria citações seriam, absolutamente nada. E a todo momento ele fala que as provas estão nos autos, provas nos autos. Mas ele não diz que prova, que circunstância, que fato. O Jornal em Tempo continuará acompanhando esse caso. Agora a gente fala sobre saúde. Um possível surto da doença de Chagas está sendo investigado em Uarini, no interior do Amazonas. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde chegou hoje ao município e está analisando essa situação de perto. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo na noite desta terça-feira. Pois é, já chega a 5 o número de casos de doença de Chagas no município de Uarini, que fica a 565 quilômetros em linha reta aqui da capital. Dois desses casos já estão sendo tratados aqui na Fundação de Medicina Tropical e outros três devem chegar no decorrer da semana até aqui à Fundação de Medicina Tropical. Segundo informações aí da Fundação de Vigilância em Saúde, uma equipe foi mandada na manhã desta terça-feira até o município para investigar esse possível surto da doença lá no município. Entre esses agentes está também um infectologista que deve fazer um levantamento lá no município sobre esses casos. É importante ressaltar que a doença de Chagas é transmitida através do inseto barbeiro, que normalmente se encontra em palmeiras, como o açaí, o buriti e também a abacaba. É importante também saber que além desse tipo de bebidas regionais aqui do Amazonas, é preciso também ficar atento ao manuseio e armazenamento de alimentos para que não haja a transmissão do tripanossoma cruzi, que é esse protozoário responsável pela transmissão da doença nesses tipos de alimentos. E também em carnes mal conservadas, além também do leite de gado. Eu volto com você ao estúdio. Ok, Valdir. Obrigado pelas informações. E vale ressaltar que se esse inseto aparecer na sua casa, é bom, de fato, você acionar as autoridades para que o inseto seja retirado, possa ser, inclusive, periciado. Uma outra informação. Policiais de Coari encontraram nesta segunda-feira um avião do tipo anfíbio em cima da copa de uma árvore a 20 metros de altura em uma área de mata do município. O acidente teria acontecido em março, mas só agora a aeronave foi encontrada. O piloto foi resgatado por moradores do local e encaminhado ao hospital com as pernas e a clavícula quebrada depois que se jogou do avião. Policiais investigam se a aeronave fazia o transporte de drogas ali naquela região. E veja a seguir. No Dia Mundial de Combate à Agressão Infantil, uma alerta. Só no ano passado, 2.700 crianças e adolescentes foram vítimas aqui no Amazonas. É daqui a pouco. Obrigado. Obrigado.